Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio atualizar vocês com as últimas notícias do K-Pop. Tem muita coisa pra gente fazer no News, tá, gente? Eu sei que a gente tá sendo cancelado pelas K-Karats. O Yunju e a Jenny vão fazer parte de um programa de variedade juntos. O Sungri voltou. Tem muita coisa. Gente, sério, tá muito longo. Eu espero que vocês fiquem até o final, porque demorou muito pra gente fazer a curetagem de todos os momentos pra gente colocar aqui nesse News. Então se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra gente chegar aí 300k logo. A gente quer muito bater essa meta. Ajuda a gente esse ano. Esse presente de aniversário pra gente, gente. Sim, gente. Por favor, também vai seguir a gente nas redes sociais. Não custa nada. Tem muito conteúdo pra você lá. Instagram os pessoais, Instagram no canal. Estamos por todo lugar. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Principalmente se você é dorameiro, tá? Então vai lá. Corre lá. Já vamos começar esse News lá em cima? Vamos começar com a energia lá no topo pra falar, gente, a Yun voltou para o Baby Monster. Uma pessoa mandou pra mim na DM assim, ó. A coisa que eu mais amo sobre vocês, Nath, é que vocês estão sempre erradas. A gente não tá sempre errada, mas ultimamente a gente tá muito feliz que a gente tá meio off, tá, gente? A gente falou várias vezes com vocês que a gente achava que a Yun não ia voltar, mas veio aí o senhor velho do IG fazer um vídeo pra atualizar as pessoas, esses próximos passos do Baby Monster e ele disse que a Yun estará voltando agora. Ele falou que ela voltaria pro mini álbum de abril. Então eu não acho que eles iriam colocar também isso de novo aí, trazendo esse teaser pra galera. Ah, ela vai voltar se não fosse verdade. Eu acho que ela vai voltar sim. Então Baby Monster realmente, sete integrantes, nada mudou. Vamos falar agora de um outro grupo que voltou hoje, né, gente? Que foi o Dia Idol. Elas lançaram agora Super Lady, faixa título do seu novo álbum 2, que elas também lançaram hoje. E elas lançaram semana passada um pre-single chamado Wife. A gente fez um vídeo aqui contando tudo pra vocês, né? Que causou rebuliço, né? Causou uma repercussão louca, que a galera não gostou, que algumas pessoas não gostaram da letra, algumas pessoas se sentiram ofendidas. Inclusive, por causa da letra, a KBS barrou a apresentação da música, tá bom? A Cube teve que voltar atrás e reinserir a música para aprovação, tirando partes da letra, porque a KBS disse que a música teria muitas conotações sexuais. Enfim, a gente não entende muito bem, porque quando é com um homem não acontece tanto, né? Não acontece isso. Mas, de novo, né, dividindo opiniões, elas trouxeram agora uma música experimental que lembra muito o som da segunda geração. As meninas estão belíssimas. Servindo tudo que a gente sabe, que o diário sempre serve quando elas voltam. Só que a gente veio aí, ontem, esse fim de semana, na verdade, com notícias meio agridoces, porque é a Minnie. E aí, o que estão meio que doentinhas, com febre, sintomas aí, gripais, não tá muito maneito, elas vão ser afastadas por um tempo, até elas secarem boas. Só que como elas são peças integrais, pras performances, a gente vai ter aí um adiamento das promoções até que elas fiquem boas e elas possam voltar com tudo pra gravar as coisas pra promoverem a era pra gente. A gente tá muito feliz e a gente tem certeza que a Sarah vai ser bem-sucedida, porque tudo que o Idol faz, rita. Exato. E até mesmo a música que causou aí várias polêmicas e dividiu opiniões, que foi o I.V. tá bombando aí no chat. Exato, tá no top 20 do Mello. Então, assim... Bom dia, bom dia. Outra coisa que com certeza tá no top 20 do Mello, não só no top 20 do Mello, como se tornou a primeira música a pegar Perfect All Kill desse ano, se tornando o 22º Perfect All Kill da carreira dessa artista, que é E Diane Ayu voltou agora com Love Wins All. Teve aí toda uma polêmica, assim como o I.V. Eu acho que toda música que começa com uma leve polêmica na Coreia, garantia de sucesso, que assim, Love Wins era o nome oficial. Só que esse é um slogan LGBTQIAP+, de resistência, pessoas do mesmo gênero se relacionando. Então a galera achou que, tipo assim, tava meio que um queerbaiting ali, uma coisa meio esquisita. Então eles questionaram aí o... A galera voltou atrás, mudou o nome pra Love Wins All, não mais fazendo uso de uma frase. É um símbolo de resistência pra comunidade LGBT. E a gente sabe agora que nós vimos o clipe que ela recrutou o V do BTS pra ser o par romântico, ele é a pessoa que atuaria na historinha do clipe, no mundo distópico, de Love Wins All. E foi muito fofo a gente poder ver que ela não só recrutou o V, que é uma pessoa que admira muito o trabalho dela, eles se tornaram amigos agora nesse último ano, ele foi no Pallet, ele também apareceu no outro programa que ela tem no YouTube, que é o I.U.Cam, que ela mostra basicamente as coisas que acontecem aí por trás da carreira dela, de música e tal. E ele foi o único artista que já apareceu nos dois programas. Ela falou, você está fazendo algo inédito, você é a única pessoa que apareceu no Pallet e nesse programa de behind the scenes que eu tenho no meu canal no YouTube. E todo mundo sabe que o V é ator, ele não pode atuar tanto assim quanto a gente gostaria por causa do BTS, a agenda do BTS sempre prendeu muito os meninos ali pro grupo, só que ele sempre quis atuar numa coisa meio distópica e tudo mais. E a I.U. realizou o sonho dele e ia ser o último trabalho dele antes do exército, o que deixa ainda mais especial toda essa parceria. E a I.U. até achou que ele fosse desistir no meio, gente, porque ele filmou, tipo assim, na última semana antes dele se alistar e as filmagens foram bem intensas ali. Ele até foi enganado, né, pela produção que falou que as filmagens iam ser de boas, iam ser tranquilas, é quando vê ele até ficar correndo pra tudo quanto é lado. Uma coisa muito fofa também é que ele não só patrocinou um, mas dois caminhões ali de comida pra toda a produção. Ele tirou do próprio bolso isso pra agradar a galera. Foi muito legal pra gente ver os dois trabalhando juntos, né, já que eles são tão amigos e a música, como sempre, é maravilhosa. E é, de novo, outro sucesso pra carreira da I.U., a maior artista viva. Falando em coisas doces que aconteceram, né, comparando aí com ele comprando food trucks e tal, a gente teve várias homenagens pro aniversário do Bean, o Mumbin do Astro, que infelizmente chegou a falecer em abril do ano passado. Ele faria agora 26 anos, foi o aniversário dele, e ele fazia parte de um grupo de amigos do K-pop, a 98 Line, que tinham pessoas como as meninas do Vives, o Sunguan do Seventeen, e eles se reuniram todos em comemoração do aniversário do Mumbin. Fizeram um bolinho com a foto de todos ali, de todos os amigos da 98 Line, foi super fofo. Os Meninos do Astro fizeram homenagens pro Mumbin nas suas redes sociais, cantando músicas e covers, e talvez a homenagem mais especial dessa leva toda, porque foi uma dupla homenagem, foi um duplo presente, não só pro Mumbin, mas pra nós também, que somos caráteres, foi o Uzi cumprindo a sua promessa. Ele fez uma promessa, assim que o Mumbin faleceu, de liberar uma música chamada What Kind of Future, que ele já tinha performado algumas outras vezes pras caráteres e nunca tinha liberado a versão oficial. Todo mundo sempre foi apaixonado com essa música, todo mundo queria ouvir essa versão mesmo de estúdio e ele nunca tinha liberado, ele sempre falou que talvez ele nunca liberasse, que ele não era uma música que ele ia colocar assim pro mundo, que aquilo lá que ele já tinha apresentado já tava bom, só que como era uma das músicas preferidas do Mumbin que o Uzi tinha escrito e feito, ele prometeu que no aniversário do Mumbin ele liberaria essa música, essa música pegou aí posições excelentes nos chats, então foi muito legal porque foi um presente duplo, tanto pro Mumbin quanto pra nós, então tudo em volta do aniversário do Mumbin foi muito especial pra gente que sente muita falta dele. Vamos entrar agora numa sessão SM, né, de notícias relacionadas à SM, e vamos começar com o comeback do Ryze que foi Love 119, que tá assim, gente, no top 5 do charts, a música continua ali mesmo semanas depois do lançamento, já é o maior smash hit da quinta geração, né? Com certeza, sementando o Ryze aí como os líderes da quinta geração, a gente não tem como dizer que eles não são os líderes dessa geração, porque desde que eles debutaram as músicas sempre entram no charts, até Talk Sexy que ainda não tinha entrado, agora entrou também, tá ali no top 90, tudo que os meninos fazem viraliza, gente, tipo assim, o Anton viralizou agora recentemente por causa dos ombros largos dele, e a SM liberou algumas filmagens e fotos dos meninos na época de treine, e o Umbim tinha um cabelo curto naquela época, e ele viralizou também, porque as pessoas, umas preferem agora com cabelo longo, outras pessoas preferem com cabelo curto. Ele é tão bonito que não consegue se decidir qual cabelo é preferido. Exato, então assim, o Ryze, ele é babado, a gente vai trazer depois aqui uma análise da SM, e vamos falar muito sobre o Ryze aqui. Como que ele tá trazendo a glória dos boy groups de volta, sabe? Tipo assim, eu acho que tá respingando em tudo, eu acho que quando a Coreia se fechou na quarta geração pra todos os boy groups, todos sentiram. Mesmo que todos fizessem comebacks excelentes e tentassem revolucionar daquele som que já tinha causado aquele preconceito na Coreia, ninguém abraçava. Como o Ryze e o ZB1 e pessoas assim, tem trazido um som que é um refresco pra Coreia, eu acho que agora o caminho fez o inverso, todos os boy groups estão sendo abraçados de novo, o TWS já tá no top 80 do Melon, eles acabaram de debutar o novo boy group da HYBE, então assim, é incrível. A gente deve muito ao som do Ryze e às escolhas acertadas que é sempre que fizeram com eles, com certeza. Agora vamos falar sobre a volta de uma pessoa, uma pessoa que não é vista há um tempo e que agora foi vista de novo, Lucas, ex-NCT, né gente? O Kido Shiny teve o seu show solo agora na Coreia e várias pessoas muito importantes pra ele estavam na plateia como a sua família, seus amigos mais próximos, a Taeyeon, que é uma das suas melhores amigas da indústria e do ladinho ali da Taeyeon e dos seus pais estava o Lucas, ex-membro da NCT que foi afastado durante um tempo e acabou saindo do grupo por causa de uma polêmica lá em 2021. Ele desligou do grupo mas ele não se desligou dos artistas de SEM, né gente? Porque eles ficaram muitos anos juntos ali promovendo e tal e ele chegou a fazer um shout-out especial, colocou o Lucas no telão falando obrigada por ter vindo e eu mesmo convidei essas pessoas, ele estava lá junto com a família do Kido e da Taeyeon, ou seja, eles são muito próximos. É muito louco pensar que é muito difícil essa desassociação e as pessoas tem que ficar fingindo que elas não são amigas umas das outras desse cara, admiro ele, respeito ele, estou muito feliz que ele está aqui prestigiando e a gente achou fofo porque assim, Lucas não cometeu nenhum crime, né gente? Vamos falar a verdade. Aquela coisa passiva lá da galera questionar, tudo bem, mas enfim, é isso, estou muito feliz que a gente viu um pouquinho do nosso bichinho. Continuando no universo da NCT, a gente vai ter agora dia 20 de fevereiro o debut da última subunidade do NCT que vai ser o NCT Wish com vários membros japoneses, é uma subunidade que vai ser muito focada no Japão e a gente sabe que desde que o NCT debutou a ideia do grupo era ser um grupo rotativo onde tivesse a entrada de vários membros só que isso no ano passado se findou e essa vai ser a última subunidade que vai debutar depois de anos e anos do debut original do NCT em 2016. Só que esse debut já causou um rebulismo porque no K-pop se um idol respira diferente ou se ele come um morango bonito demais não sei o que já é motivo de cancelamento e o Hei Chan que é membro originário do NCT Dream do NCT 127 está aí com o grupo desde 2016 é um dos maiores hostos da SM ele chegou a dar uma declaração super honesta falando tipo cara, é muito difícil pra gente ter aquele mesmo vínculo com esses meninos novatos porque eles são bem mais novos eles têm oito anos a menos de carreira que a gente então assim eu não posso dizer que a gente é próximo mas por eles serem parte do NCT eles são parte da nossa família tô torcendo pros caras aí serem muito bem sucedidos e que eles saibam que eles sempre podem contar com a gente porque nós somos um time ele foi super honesta ele falou gente, não sou amigo dos meninos que são mais novos que eu que tem dez anos a menos de carreira que eu mas torço pra eles continuarem levando o nome do nosso grupo porque a MCT é uma família e a galera começou como assim você não é amigo desses meninos de dezoito anos que você não conhece não sendo? tipo assim simplesmente não sendo eles treinaram em épocas diferentes eles vão debutar em épocas diferentes com quase uma década de distância eles têm dados diferentes os meninos são bem mais novos tipo assim o cara é obrigado a ser amigo dos caras agora, mano? eu não entendo essa galera ele tem carinho pelos meninos que vão continuar aí levando a marca MCT pra frente só que ele não tem obrigação de ser amigo dos meninos, velho gente, que doideira as pessoas são doidas kpopers bom dia vamos falar um pouquinho agora sobre alguns rumores de namoro que pipocaram aí na Coreia um deles envolvendo a Crystal ex-membro do FX e o Ed Nook o ator de Sweet Home eles foram vistos juntos numa partida de tênis na Austrália sentados um ao lado do outro e a galera começou a questionar se eles não poderiam estar em um relacionamento porque eles não estavam promovendo nada assim, nenhum drama nem nada mas ambos estavam ali com roupinhas da Ralph Lauren Polo, né gente? promovendo a marca então muitos estão acreditando também que a galera tá especulando mas na verdade eles estavam lá só trabalhando mesmo junto com a marca ganharam os ingressos estavam lá, né? sendo lindos e promovendo a Ralph Lauren exato, colocaram os dois ali pra sentar um ao lado do outro porque eles eram os representantes coreanos da Ralph Lauren e no final das contas eles foram embora também cada um pro seu lado separados então as pessoas realmente não acham que tenha um namoro aí de fato seria um casal belíssimo outro casal que talvez seria belíssimo é o Eunwoo com uma atriz norte-americana a atriz em questão se chama Índia Wesley foram vistos juntos em um set de filmagens depois a frente-seja vem falando gente, não é namoro não é foto de paparazzi não é um date de verdade eles estão gravando pro novo MV solo do Eunwoo então basicamente é um trabalho solo a galera tá querendo arranjar o namorado pro Eunwoo de todo jeito mas gente a só aceita que o menino tá soltando ele na pista deixa o cara deixa o cara curtir a vida ele quer ter a experiência dele deixa ele agora ele está debutando solo então é muito legal tá todo mundo muito ansioso pra ver como é que vai ser o debut solo do Eunwoo e ele tá trazendo aí uma atriz que não é coreana pra participar então acho que isso é uma coisa bem interessante pra globalização do K-pop e estamos animadas vamos entrar numa área agora pra falar um pouquinho de cancelamentos porque sempre tem uns cancelamentos aqui e outros ali no K-pop mas esse tá dando o que falar já tem um tempo que é o da Ryuna a gente fez também um vídeo pra explicar pra vocês toda a polêmica porque agora a Ryuna tem um novo namorado que é o Jun Young ex-membro do Highlight que é ex-biste e que tava ali envolvido no chat muka né gente a gente explicou tudo aqui se vocês quiserem entender tudo do jeitinho mas tem a ver com aquele escândalo de prostituição e abuso sexual de mulheres lá de 2019 da Burning Sun basicamente ele não era um dos prepertadores do crime mas estava no chat vendo vários vídeos serem compartilhados de mulheres contra a vontade delas sendo filmadas estupradas sem consentimento ou seja não é um cara legal depois disso a Ryuna perdeu tipo assim milhares e milhares de seguidores tá todo mundo muito puto porque tipo assim velho cara como é que você sabe que aconteceu a gente teve idols de K-pop que se suicidaram por causa disso e você tá namorando esse cara tipo não faz o menor sentido principalmente a Ryuna que é um ícone feminista que já fez músicas tipo Baby que fala sobre toda sexualização que ela sofreu durante a sua carreira a conta simplesmente não fecha depois que eles se assumiram aí resgataram fotos antigas um pouco mais antigas assim de alguns meses atrás deles viajando juntos pra parar já tinham ou seja realmente eles estão namorando já tem um tempo a galera não tá feliz e é isso feião feião a Ryuna não para de perder seguidores no Instagram o Junyang também eu acho que agora a carreira dela foi de americanas inclusive algumas pessoas famosas tem se desejado de seguir a Ryuna tipo a Honey do EXID então assim o Jocon também do 2M é babado né gente a gente acha que dessa vez a Ryuna não vai conseguir sair muito por cima não agora a gente vai entrar na parte cancelamentos aqui no News né primeiro foi a de OIP sendo cancelada porque quando as meninas do It's aí comemoraram 20 milhões de seguidores do seu Instagram eles sempre fazem né pra atingir esses marcos eles colocam nas páginas oficiais dos grupos aquela comemoração 20 milhões thank you só que eles acabaram usando uma foto da era atual dos meninos que tá até 4 sem a presença da Lia porque ela está afastada os fãs não gostaram porque não é porque a Lia não tá promovendo agora que ela não faz parte do grupo então na hora que a gente vai comemorar uma conquista do grupo vamos incluir a Lia então eles tiveram que apagar esse post e colocar um outro com uma foto atualizada com as 5 integrantes o que vocês acham disso vocês acham que tipo assim a galera exagerou ou é um erro que eles não deveriam ter cometido outro grupo que está sendo cancelado na Coreia né gente ou outra empresa é a Hybe mais especificamente a Pled subsidiária da Hybe com a forma que eles estão lidando com toda essa turnê do 17 tá sendo uma turnê que tá sendo muito desorganizada tá gente a galera tá mandando direto caminhões pra Hybe pra exigir uma organização melhor porque os meninos nunca pisaram na Europa os meninos nunca vieram aqui pra América do Sul e são lugares que tem muito público onde as pessoas querem ver o 17 tem um marco muito legal pros meninos alcançar não tem turnê marcada ainda nos Estados Unidos que foi um lugar que eles fizeram shows há um tempo atrás e que foi um sucesso tremendo e a galera ainda tá muito chateada porque eles começaram a lançar agora datas muito especiais de shows muito especiais e o show que vai cair exatamente no dia do aniversário do debut do 17 vai ser no Japão novamente eles estão focados no mercado japonês a gente sabe que é o segundo bom mercado de música do mundo e a gente sabe que internacionalmente é o mercado que mais consome o 17 eles basicamente são reis lá no Japão se eles quiserem vender papel de bala a galera lá no Japão vai comprar realmente você tá no Japão você vai ver o 17 em todos os lugares eles inclusive agora se tornaram o terceiro grupo internacional junto com o Twice e o TVXQ abocar o estádio Nissan que é o maior estádio do Japão com aproximadamente capacidade pra 100 mil pessoas o que é um marco muito histórico na carreira de qualquer ato ainda mais um ato estrangeiro que não é um ato japonês no caso um idol de K-pop só que a galera tá falando assim sério que vocês vão fazer shows no Japão na data do aniversário de 9 anos do debut do 17 ao invés de fazer um show na Coreia eles são idols japoneses ou eles são idols coreanos porque a gente que tava aqui desde o primeiro dia vocês tão jogando tudo aí nas costas do Japão como se eles fossem os únicos fãs a galera internacional não tão vendo eles até militar a nosso respeito são os coreanos estão e é a primeira vez que o ocidente e a Coreia tão meio que entrando em consenso porque tá todo mundo muito puto o negócio é que tem gente transferindo toda essa raiva pros próprios meninos do 17 falando que eles vão boicotar os meninos que os meninos já tem quase 10 anos de carreira então eles tem dizer o bastante então eles não são inocentes eles tão sabendo que eles tão fazendo isso de caso pensado e eles tão concordando e a galera tá puta a gente não concorda com o cancelamento com o 17 porque eu duvido que seja o Dino que ligou e aí estádio Nissan, beleza? dá pra gente fazer... não é isso que acontece são outras pessoas que gerenciam essa parte burocrática da carreira de um artista só que ainda assim tá super desorganizado por que nunca teve show na Europa, gente? por que nunca teve show na Oceania? por que nunca teve show aqui na América Latina? não faz o menor sentido o 17 é um dos maiores grupos da história do K-pop o que eu acho é que os engravatados da HYBE querem tanto provar pra todo mundo que eles têm um segundo BTS sabe? tipo, vamos aqui parar os dois porque os dois são tão grandes quanto e a prova disso é os estádios grandes aqui da Ásia que eles estão enchendo o 17 no caso só que assim, velho foda-se quem que é o próximo BTS quem que é o antigo, quem que é o primeiro quem que é o maior a gente quer organização exato a gente quer shows nós queremos datas nós queremos que eles vão pra outros lugares ainda e não tá acontecendo isso, sabe? então realmente Coreia e Ocidente estamos juntos nessa nessa reclamação aí pra HYBE qual que é a opinião de vocês? comenta aqui embaixo agora vamos falar sobre um rumor que tomou conta da internet de que a Sony estaria sendo abusada física e verbalmente pelo CEO da sua empresa o que aconteceu? uma TikToker muito conhecida chamada Sabrina veio falar sobre como ela na empresa dela na empresa que ela era agenciada estava passando por muitos problemas junto com um outro talento da empresa ela falou que elas estavam sofrendo vários abusos como contratos abusivos principalmente na hora da renovação do contrato onde elas teriam que dar montantes absurdos pra empresa do que elas faturariam e não receberiam quase nenhum incentivo pras suas promoções então ela conseguiu sair e resolveu botar a boca no trombone sobre essa empresa e no caso o outro talento teria reassinado com a empresa muitas pessoas acham que esse outro talento se trata da Sorn do CLC porque muitas das descrições da Sabrina batiam com a Sorn então as pessoas começaram a espalhar que a Sorn tinha que sair dessa empresa porque estava fazendo mal pra ela e tudo mais isso chegou na empresa chegou na Sorn e tanto a empresa quanto ela vieram a público em comunicados dizendo que não tinha nada disso que não estava acontecendo nada disso que eles não tinham nada a ver com o que essa menina tinha falado inclusive a Sorn chegou a dizer que ela já é grande o suficiente agradeceu a preocupação das pessoas mas que se algo estivesse incomodando ela falaria algo a respeito e ela não continuaria na empresa o que vocês acham sobre isso? vocês acham que era realmente a Sorn era outra pessoa? ou eles estão querendo engabelar todo mundo aí? comenta que a gente quer saber a opinião de vocês pra finalizar essa última parte vamos agora de sessão YG primeiro a gente tem que falar da Jenny agora que ela saiu oficialmente da YG enquanto artista solo ela não para mais de trabalhar ou seja Lazy Jenny Theory is dead a gente não pode mais acabou acabou eu voltei lá com o velho pros haters acabou que ela é preguiçosa que ela não gosta de trabalhar acabou porque a gata não para de trabalhar depois de diversas promoções e tudo mais ela agora tá filmada agora num outro programa de variedade com o IJ Sook e um tanto de gente que vai inclusive estrear na Prime se não me engano aqui no Brasil me corrija se eu estiver errada gente em algum streaming eu tenho certeza que vai entrar e é basicamente isso eles vão fazer renovações em casas em prédios e tudo mais é como se eles fossem construtores e o Yung Joon é uma das pessoas ele não é fixo no elico mas ele ia fazer algumas participações especiais então teve já a interação dela então é sempre legal quando a gente vê interações de pessoas grandes tipo uma pessoa da Hype com uma pessoa da YG conversando a galera ficou super animada já colocaram isso no teaser porque ele sabia que ia atrair os trouxas do K-pop que somos nós sim trouxas do K-pop pra ver o reality show tão animados porque a gente ama quando as minhas Blackpink trabalham porque elas são tudo elas tem que viver na TV elas são muito carismáticos elas são incríveis maravilhosas a gente continua a falar da Jenny também a gente precisa falar sobre a Jenny ter sido vista comemorando ali e animada na plateia do show do Woods o nosso Luizinho que se alistou recentemente no exército inclusive esse era o show de despedida dele e ela tava lá na plateia sabe os dois nasceram no mesmo ano eles são muito amigos é muito legal ver que ela tava ali pra apoiar ele nesse último momento de comunhão com os fãs antes dele ter que se alistar e viúvas do X1 fiquem felizes também porque além da Jenny o Yo Han o Han Girl e o Hyun Joon estavam lá também pra prestigiar o nosso Luizinho porque X1 é uma família e o interessante disso tudo gente é que assim como a Jenny estava interagindo e quebrou a internet com o Hyun Joon ela também estava interagindo aqui na internet com o Hyun Joon do Got7 que também é muito amigo do Luizinho e ela tava junto com ele no show eles foram meio que juntos em galera e o Luizinho falou pra Jenny de dançar depois pro Hyun Joon foi muito legal tipo assim esse show todo eu queria estar lá eu também eu amo o Luizinho inclusive a gente conhecia ele pessoalmente e ele é cheiroso e lindo é muito maravilhoso continuando de YG continuando de Blackpink vamos falar agora sobre a Lisa 26 de janeiro agora a Lisa fez um seu retorno triunfante na França hipnotizando os fãs com a sua performance cativante um evento beneficente de gala e foi muito interessante porque foi o primeiro show que a gente pôde ver a Lisa performando depois de não renovar solo com a YG e ela quebrou a internet não só pela apresentação perfeita mas por vários motivos primeiramente porque o Frederick tava lá o Napple Baby preferido dos Blinks estava lá na plateia não só na plateia mas estava pertinho ali da mãe do pai da Lisa tá amiga que eles namoram inclusive ela não para de usar a capinha de celular que os dois tem juntos eles viajam gente eles são noivos já a Lisa é tipo a namorada do Frederick real oficial realmente ela vai se tornar a mulher mais poderosa do mundo assim que ela casar com esse homem outra coisa legal também foi a interação dela com os meninos do Stray Kids inclusive ela tirou foto com eles tem vídeo dela conversando super com o Ban Chunk pra quem não sabe é amigão dela da 97 Line porque a 97 Line é uma então foi super legal o evento todo tanto a gente saber que a Lisa está super casada e realmente sem esconder o relacionamento dela pra ninguém e mostrando aí que ela é amiga dos meninos do K-pop de novo Blackpink interações com idols masculinos é sempre uma coisa muito legal de ver porque elas são muito 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 queridas sem contar também que ela tirou uma fotinha ali com a presença ilustre do evento que era a Rihanna pra mim a parte mais importante do evento todo é isso as duas tiraram uma fotinha juntas fomos nós que pedimos sim obrigada a Deus por esse momento agora o que a gente não pediu e não obrigada a Deus por esse momento pra finalizar é a volta do criminoso do Sungri né gente que apesar de ter cometido diversos crimes como realmente ser um cafetão que praticava tráfico sexual e humano de mulheres conquistou aí o direito de liberdade após de mais ou menos um ano e meio preso já voltou aí com o escândalo assim que ele botou o pé pra fora ele já tava enganando duas meninas levando elas pra Tailândia pra trair as duas no mesmo hotel enfim um homem totalmente desprezível e adivinha gente essa porra ainda tem sungreti ainda tem fã e ele tava na Cambódia né fazendo aí um famílio onde aquelas fracassadas estavam gritando pra ele e ainda chegou gente desagradando a Deus e o mundo que tem senso e faz sinapse colocando o nome de drag os meninos do Big Bang no meio dessa história cantando vendo as coisas tirando foto com o latim do Big Bang dizendo que ele já se desligou do grupo há 5 anos e ainda falando assim trarei o meu irmão de dragon aqui vocês ouviram aí o momento né e as fracassadas tipo gritando pra um estuprador é surreal e se você é sungreti e assiste nosso canal vai tomar no meio do seu cu a gente não tem respeito do sungreti não a gente não temos não temos nenhum respeito por vocês saiam desse canal ele não é pra você a gente não faz vídeo pra rato do esgoto e pra bicho asqueroso do bueiro entendeu e aí se inscreve nos assuntos só mostra como o nosso mundo é tenebroso então é isso se inscreve no canal like nesse vídeo vai seguir a gente nas redes sociais e é isso um beijo tchau tchau é muito vídeo gente